A Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste vai investir mais de 470 milhões de reais em oito projetos empresariais na região. Esses recursos vão ser empregados pela Sudeco neste ano. Pelos cálculos do governo federal, o empréstimo com pagamento facilitado deve atrair novos investimentos privados, garantindo crescimento econômico e 23 mil empregos diretos e indiretos. O valor empenhado, 471 milhões de reais, foi aprovado no ano passado. O montante virá do Fundo de Desenvolvimento gerido pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, Sudeco, uma autarquia do governo federal. Segundo a Sudeco, oito empreendimentos receberão recursos em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. A expectativa é gerar pelo menos 23 mil novos empregos diretos e indiretos. Entre os projetos estão o aumento da capacidade de armazenagem de produtos do agronegócio e geração de energia. Para beneficiar um número maior de empresas na região, a Sudeco liberou toda a verba existente no Fundo de Desenvolvimento. O valor destinado para os financiamentos deste ano aumentou em quase 200%. O governo aposta na medida para gerar crescimento pós-pandemia no Centro-Oeste. Apesar dos impactos gerados pela pandemia Covid-19, nós acreditamos que o apoio às empresas por meio do fundo poderá colaborar e muito para a retomada da atividade econômica na região. Com o financiamento vão surgir novas oportunidades para os municípios, aumento da competitividade, além de contribuir com a geração de emprego e renda local. E aí